Regilso, muito boa tarde, nós terminamos o jogo de vocês aqui, mas vocês não conseguiram ter a vitória agora nesse momento, mas não sei se vocês ainda tem mais rol de jogo ainda, mas a Itatinha conseguiu ganhar de vocês no imprensado, melhor de 2x1, mas o que você achou do jogo agora que terminou agora? Eles viraram, mas a gente está classificado já, nossa equipe perdeu muitos gols, teve muitas chances, perdeu muitos gols, são duas equipes disputando aí uma vitória, quem não faz leva, faz o Marcelo que a gente perdeu muito gol, infelizmente nós perdemos o jogo 2x1, vamos treinar mais para o próximo jogo e a gente ir em busca da vitória. Eu não estava sabendo o resultado de vocês, porque eu voltei agora nos gramados para fazer esses comentários do futebol, mas não sabe se vocês estavam classificados não, a Itatinha que estava defendendo de ganhar hoje o jogo, não era a Itatinha? É, era, acho que a Itatinha estava só cumprindo tabela mesmo, né? Eu também, foi o primeiro jogo que eu participei, os outros dois jogos que os meninos ganharam, eu não tinha participado não, esse é o primeiro recrante que eu participei, né? Pois é, mas a Itatinha parece que pelo jeito entrou de novo, né, Nenê? Não, acho que ela está descansificada, mas ela só cumpriu em tabela mesmo. Então está muito bom, muito boa tarde, muito obrigado pela atenção que tem para nós aqui, tem meu câmera ali que é o Nenê que é o que trabalha junto comigo, ele trabalha ali na mesa também, viu? Qualquer coisa você fala com ou eu ou ele, nós estamos aí, viu? Valeu, Nenê, um abraço.